Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. E o que é a fé? A fé, meu filho, não é você buscar reconforto numa instituição rica e multitudinária, onde todo mundo pensa igual, todos choram igual, se dão as mãozinhas e choram. Não é isso, meu filho. A fé é a confiança numa pessoa que fez uma promessa. E essa pessoa não está visível no momento. Ela age, eu garanto para vocês que ela age. A gente vê a ação, depois de algum tempo. Porém, não age sempre, age condicionalmente. E, como as pessoas não sabem qual é a possibilidade de resposta, elas ficam numa incerteza, às vezes quando pedem alguma coisa. Diz, Jesus Cristo me dá tal coisa, se você achar que é conveniente. E eu digo, ah, peraí, 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 peraí. Jesus Cristo, e se você pedisse a Deus Pai em nome dele, Jesus Cristo, Deus Pai atenderia. Então, se é um treco que você não pode legitimamente levar lá e pedir em nome de Jesus Cristo, qual autoridade de Jesus Cristo? Não adianta você pedir. E, se você pedir coisas muito vagas e incertas, é porque você não sabe o que está querendo. Então, como é que você vai lá levar a assinatura de Jesus Cristo num requerimento cujo objeto é mais ou menos indefinido? Então, é isso, meu filho. Você não pode pedir uma coisa e dizer, ah, Deus me dá isso se você quiser. Você tem que entender que tudo o que é bom, Deus quer dar para você. Tudo, 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 tudo. Ele disse isso e prometeu. Se você não confiar nessa promessa, você não tem fé. Então, as coisas que você tem que pedir, tem que ser coisas objetivas, reais, e que você tem certeza que Jesus Cristo quer dar aquilo para você. Se você não tem, não peça. Não se trata de uma seleção moralística. Não é isto. É muito mais simples do que eu estou falando. Do que parece. É claro, a seleção moralística existe também. Você não pode pedir para Jesus que te dê uma chance de comer a mulher do vizinho. Você não vai pedir isso. Não é difícil você tratar, mas isso é elementar e bobo demais. Eu acho que nenhum de vocês teria essa ideia. Pode ter a ideia de comer a mulher do vizinho, mas não de achar que Deus quer que você faça isso. Então, coisa que você realmente precisa e que são boas para você, você deve pedi-las da maneira mais explícita possível em nome de Jesus Cristo. O que significa pedir em nome de Jesus Cristo? O que significa ir junto ao trono de Deus Pai? Dizer aqui, seu filho me garantiu. Então, você não pode ter nada contra aquilo. Então, às vezes, só para você saber o que você quer, leva um tempo. Se você não tem, vamos dizer, a prática da meditação, da confissão interior, do exame de consciência, etc., até muito menos você vai saber o que você quer. Então, é por isso que eu faço dois pedidos por ano, se tanto, porque é só para esclarecer. Quer dizer, eu tenho que chegar lá com firmeza e clareza perante Deus e dizer, olha, eu estou pedindo isso em nome do seu filho, porque ele prometeu. Coisa que eu tenho dúvida, você não sabe se quer ou não quer, por que você vai pedir? Por que você vai jogar o problema de volta para Deus? E dizer, Deus me dá isso para mim se você quer. Mas que estupidez? Isso é o não pedir, você está entendendo? Ou você quer ou você não quer. Então, você tem que ser, Jesus Cristo falou, você tem que ser o sim, sim, não, não. Ou você quer ou você não quer. E a coisa pode vir, vamos dizer, pelos meios mais... mais inesperados e improváveis. Então, eu pedi que o nosso Senhor Jesus Cristo me tirasse do Brasil, porque eu disse para ele, se eu ficar aqui mais duas semanas, eu vou ser internado no pospício, eu não aguento mais este negócio. Eu preciso um tempo fora, porque senão não está dando. Eu não tenho a menor dúvida disso. e eu sei que eu posso dizer, olha, isso aqui, meu Deus, o seu filho me prometeu que ele ia me dar. Eu estou pedindo em nome dele, com a autoridade dele. Não é. Ele veio, rapidinho veio. Essas coisas acontecem. Então, essa experiência você vai ter mais tarde na sua vida, se não está tendo agora. Você vai ter muitas vezes. Então, este, vamos dizer, é o conhecimento baseado na fé. Então, a fé é a aposta que você faz em uma pessoa que você confia, você sabe que ela te ama, que você a ama, e que não tem problema entre você e ela. Não tem frescura entre você e Jesus Cristo. É a técnica do irmão Lawrence, um cara que escreveu no século XVIII, que a técnica dele era conversar com Deus o tempo todo. O tempo todo. O que você está pensando, você já pensava, não é, você está vendo aqui o que eu estou fazendo. E da técnica de Santo Agostinho, só que para nós, esta técnica tem uma outra relevância, além daquela que tem, vamos dizer, para os fiéis comuns. É a relação que a gente tem que ter entre a sinceridade e a busca da verdade objetiva. Normalmente, as pessoas acreditam que verdade é aquilo que foi verificado com medidas exatas e confirmado por um montão de gente que se chama comunidade científica. Eu digo para você, somente verdades irrelevantes podem ser confirmadas assim. Todas as verdades da ciência nesse sentido são irrelevantes. Por quê? Elas se referem apenas a aspectos abstrativos da realidade. E aspectos que podem ser facilmente manipulados do ponto de vista tecnológico. você não pode orientar a sua vida com base nisso. A ciência inteira não pode orientar a sua vida. Por quê? Já expliquei mil vezes, não existe ciência do fato concreto. E a nossa vida se dá na concretude. O que é fato concreto? É o fato considerado na multidão ilimitada dos acidentes acidentes que o compõem. Não existe ciência dos acidentes. Então, a par da razão científica você tem que desenvolver uma outra razão que é a razão concreta que se baseia na presença da sua consciência plena diante de uma realidade concreta plena. Ou seja, estar acordado e saber exatamente o que está acontecendo. Não é isso? Isto é uma técnica em que se misturam elementos de disciplina intelectual e até de disciplina religiosa se quiserem. É só isto que funciona, gente. O resto é tudo enganação e no mundo que nós estamos nós estamos vivendo em pleno agora estamos realmente no império da mentira anunciado pelo apocalipse. Isso não quer dizer que estejamos às portas do fim do mundo. As pessoas que vêm especular quanto ao fim do mundo e você sabe o que que é o fim do mundo? Não. Se você não sabe o que que é como é que você vai saber quando vai acontecer? Além disso o fim do mundo aconteceu para todo mundo que já morreu. Não. o mundo para eles já acabou. Então se morrer um monte de gente ao mesmo tempo eu digo olha do ponto de vista divino que diferença vai fazer isso? Todo mundo mora. Como dizia minha avó você vê como diz a gente que nunca morreu está morrendo. Então o fim do mundo e a gente que nunca morreu morrerá. então o que a gente pergunta quanto ao fim do mundo são uma coisa ridícula mas que você vê sinais de uma situação anunciada profeticamente você vê por exemplo o reino universal da mentira nunca foi historicamente possível a não ser quando existir a partir do momento em que passam existirem os meios de você propagar a mentira instantaneamente para todo mundo. isso aí é uma situação que só se realizou nos últimos 50 anos a globalização das comunicações sem isso o reino universal da mentira é impossível então você tem hoje um meio de realizar isto não quer dizer vamos dizer que por exemplo outra coisa que iludia muitas pessoas vieram alguns amigos meus dizer que estavam impressionados com o filme Matrix eu digo bom eu considero isso um sinal de miolo mole porque no filme Matrix o mundo da falsidade é tão perfeito que o sujeito lhe traz um negócio assim que tem a aparência de banana tem uma casca de banana tem gosto de banana tem as propriedades nutritivas da banana nasceu de uma bananeira igual à aquelas da onde sai bananeira e é falso eu digo não existe falsidade tão perfeita assim então o que o filme faz vamos dizer é a apologia da falsidade demoníaca Santo Agostinho dizia que nada agrada mais aos demônios do que você hipertrofiar o poder deles né sabe é a a a a a a a Obrigado.